E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Chuvas, trovoadas temporais que podem ter até a queda de granizo. É, frente fria chegou, ela não tem frio, mas tem muita nebulosidade, umidade e também se junta às áreas de chuva que são formadas pelo calor durante a tarde. Tudo isso junto e misturado não dá outra. É chuva temporais durante a tarde e a noite também. De vez em quando, uns períodos de melhoria, principalmente pela manhã, com aberturas. As nuvens são altas, mas elas vão se incorporando aí à formação de cúmulo nimbus, que é aquela chuva pesadona que à tarde vai acontecer isoladamente por todo o estado. E alguns lugares mais concentrados podem também acontecer na capital, no litoral, Vale do Paraíba, com maior intensidade. Por isso é guarda-chuvas à mão e precaução. Grande abraço a todos! O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo